MÚSICA 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 Da querida Piranhas Nova, mostra que é boiadeiro, quer ouvir toada e repente, também mandou seu presente, valeu mais do que dinheiro. Já o de Joel é guerreiro, trabalha na locução, é ele, Diego Braz, você prestando atenção, um casado, outro é solteiro, apoia o trio de vaqueiro dessa nossa região. Bahia é um cidadão, Júnior Aristóteles de primeira, João de Deus é vereador, vai preparando as perneiras, pega o boi dentro do segundo, o vereador Zé Raimundo, apoia a classe vaqueira. João Osora, amarra a chuteira, perneira a chapéu de bão, Marcos Vieira é vereador, vai mantendo a tradição, Marquês Bezerra é quem fala, da casa veterinária, atendendo a população. Da casa de construção, do amigo Paulinho Bezerra, e José Alves Gari, trabalhando na limpeza, o deputado Inácio Loyola, na política se controla, que tem coragem e firmeza. Josia Bento tem riqueza, também geninho e merinho, eu lembro neguinho e bigode, que foi abrindo os caminhos, dessa nossa poesia, Gilvão e Pedro Matias, que não deixa nós sozinhos. Vejo o canto dos passarinhos, do sabiá verdadeiro, Zé Isaac, Zé Istamilo, patrocinando os vaqueiros, que dá valor e confia, Antônio Bezerra, da padaria, comerciante e fazendeiro. Não esqueça Augusto Batata, que na luta corre em primeiro, doutor Anderson, advogado da terra do cajueiro, Beto de Afonso é professor, na cidade é variador, correndo, boi é vaqueiro. Se isso troca até guerreiro, você de lá, eu daqui, faz a missa do vaqueiro, pra o povo se divertir, criado com leite e cuscuz, do assentamento bom Jesus, dona Rita e Moacir. Pedro Aristote vai seguir na luta que foi criado, participa dos eventos, mas fica um pouco afastado, foi um vaqueiro completo, e o prefeito Galberto se sinta homenageado. Lembro, cidadão honrado dessa nossa região, um grande organizador da festa do meu sertão, tem caráter e não se esconde, da fazenda, lagoa grande, o Miguel do Bigodão. Fizemos a gravação pra vaqueirão assistir, jovem, adulto e criança, sei que vai querer ouvir, nosso trabalho é bem feito, eu vou saudar o prefeito, exercício do Inhap. Vida saudosa. Ai, eu...